Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Pegando Leve. Nesse episódio, eu te faço um convite para viajar até a cidade de Goiás. Mais exatamente, o Museu Casa de Cora Coralina, local onde viveu uma das goianas mais famosas do Brasil e uma voz feminina relevante para a literatura do país, Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, a Cora Coralina. Parte do legado dela está na casa onde morou, a Casa Velha da Ponte, que se tornou o museu em 20 de agosto de 1989. A casa fica às margens do Rio Vermelho e foi construída em 1770. O lugar é amplo, tem 16 cômodos, quintal grande e uma bica d'água potável. Além disso, preserva a memória e objetos de Cora Coralina, como roupas, livros, móveis e cartas. O local é aberto para visitação de terça a domingo e conta com um valor simbólico de R$ 10,00 para entrar. Mais informações podem ser acessadas no site museucoracoralina.com.br ou pelo telefone 62-3371-1990. Quando estiver na cidade de Goiás, dê uma passada no museu e conheça a história da Vila Boense que fez história. Até o próximo Pegando Leve! Legenda Adriana Zanotto